Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos continuar aqui com nossas programações aí de férias, né? Vamos continuar aí curtindo minhas férias, né? Então a gente vai hoje passar pra mais algum... a gente vai conversar um pouco melhor agora sobre alguns detalhes aí sobre essas férias, tá bom? Então fica bem atento, fica bem atenta e já vai, ó, uma dica que eu já vou dando pra vocês já vai afastando aí os móveis da casa, né? Se você tiver com cabelo solto, se for menino ou menino de cabelo solto prende aí o cabelo, né? Já dá uma... deixa o espaço livre aí porque já já você vai precisar movimentar o seu corpo e vai precisar de estar com o espaço aí livre na sua casa, tá certo? Então vamos lá! Então na aula de hoje a gente vai falar sobre algumas coisas, né? Sobre como você... o que que você pode fazer pra ter, né? Umas férias saudáveis, né? Sem preocupação, né? Com bastante saúde, tá certo? Então vamos lá! Vou passar o vídeo pra vocês. Presta bastante atenção! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Vamos lá. 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 Max! Vamos lá. 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 Vamos lá.